Seja mais um vídeo de Blocks Fruits, mano, então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui todos os códigos e se caso chegar algum, um pouquinho depois aí, eu vou botar nos comentários fixados ou vou deixar aí na descrição do vídeo. E também eu vou deixar na descrição do vídeo o Discord da RealGames aí, o Discord da RealGames não, o Discord do Blocks Fruits aí, mano, pra vocês darem uma olhadinha, se vocês quiserem olhar, tá certo? Porque querendo ou não, é 11 horas da noite e daqui a pouco tem que mimir, né, mano? Fazer o que, né? Daqui a pouco tem que mimir, mano, senão já era, senão eu vou perder, né? Então, os códigos que temos por enquanto, pra quem não usou, né, no caso quiser farmar, nesse período aí, confere se você usou dois códigos, porque, cara, são muitos códigos aí, senão códigos eu ia até dizer chega. Temos aqui o primeiro, ó, ó, Neutral, bem facinho, certo? Temos aqui o Kit Reset, se bem que a lista é bem grande, mano. Aham, mais um, acho que esse aqui, se bem que não tá funcionando não, deixa eu ver. Também tá funcionando, aproveita e pega ele já. Se não pegou no caso, né? Vamos lá. Você corte de mim? Também tá pegando. Mais um aqui. Também tá pegando. Esse é bom, de verdade, eles são muito bons, cara. Tá pegando também. Tá pegando também, ó. Beleza. Mais um. Chiquinho, tá pegando também. Subwoofer. Pegando também. Beleza. E U's Pro. Pegando também. V. Também tá pegando. CK, WK. Bem curtinho, bem legal. Esses códigos assim, curtinhos, são bons, mano. Estar CK, WK. Pegando também. Clux. Pegando também. Pegando também. Pegando também. Mano, tem muito código, cara, nesse jogo já. Tem muito código, cara. Pegando também. Pegando também. Só fico repetindo o mesmo prazo, né? Tá funcionando, beleza. Mas é quase acabando já. Vai pausando aí o vídeo, mano, pra você pegar os códigos aí. Se você já sabe que já utilizou, então nem adianta usar de novo, né? Ou se não usa, né? Vai que bugou pra você e você ganha de novo, né? Chance quase impossível, mas tá bom, mano. Tá game. Isso já chegou a acontecer comigo, já nesse jogo. Em outros jogos aí. Funcionar duas vezes. Mas não depois de duas vezes. Ele era bug do jogo mesmo. Pronto. E esse aqui é o último. Pronto. A gente tinha utilizado todos os mesmos. Agora é só esperar o lançamento de mais aí. Códigos aí. Porque eles vão lançar. Não sei se são semanais. Ou enquanto, enquanto é que vão lançar. Ou talvez porque tem atualizado. E eles vão lá e vão lançar mais algum código. Entendeu? Porque... Deu uma telha, né? Se bem que eles são bem difíceis de lançar código. Tá certo? É porque... Código, código, código daqui. Código de lá, né? Não é fácil pra ninguém, né? Não é fácil muito pra ninguém. Eu quero ver quando a Kitsune vir na loja, mano. Eu quero ver quanto que ela vai custar. Ela vir na loja de Berlí. Quero ver. Quanto ela vai custar. E se é que eu vou conseguir comprar. Quero ver o server todo lotado de Kitsune, né? Vai aparecer na loja. Nem leopards, né? Vai aparecer na loja. Agora tem uns 100, assim, leopards. Simplesmente aquela vez que era o hype. Vamos ver se aparecer na loja. Bora... Brota uns 100. Na hora que tinha lançado ela. Ah, Brutagem 70 nem é minha. Spawnava, assim, na tua frente uns 100. 100 pessoas só de... Difícil da nova. Não tem outra coisa que Kitsune, cara. Se aparecer na loja, bota a senha. Assim, nada. Bem que nem tem dinheiro, né, mano? Se o caso aparecer na loja. Pra comprar? Não tem. Se bem que não é tão difícil achar essas frutas na loja, mano. É... É bem simples até. É só pegar e... E como é que diz? É... Caçar... Caçar aquelas vilhas lá, mano. Da miragem. Que acha fácil? Fácil, fácil, eu acho. Porque lá gira mais rápido, assim, mano. Fica trocando de fruta. Aqui é muito mais fácil. A Dragon você acha bastante lá. Bem mais fácil. Daqui nos outros lugares aí. E isso deve servir pra qualquer fruta, né? Fica muito mais fácil lá. Você vai ficar trocando direto, entendeu? Aí... Vai ficar esperando miragem pra miragem ficar trocando. Tá certo? Aproveitar muito lá. E espero também que vocês aproveitem aí. Aproveitem os códigos. Aproveitem tudo aí, cara. Que vem pela frente. Se pegar a Kitsune, esquece... Não esquece de não dar finela ainda. Guarda ela. Não vai comer. Ao menos que você queira muito comer ela, mano. Aí come já. Aí já come a Kitsune. Tá certo? Se não, guarda ela, cara. Deixa ela guardada. Não vai trocar. Só se aparecer uma grande proposta, mano. Tipo, a gente passa muito legal aí. E você troca. Se não, você guarda ela aí pra gente ver... O que o pessoal oferece nela aí, mano. Tá certo? Tá certo? Se você pegou... Vai caçando a Kitsune. Vai caçando o Kitsune, não. Vai caçando o que o pessoal tá oferecendo. E se você vê que é uma coisa muito acima do que o pessoal tá oferecendo, geralmente... Pega. Ou se você acha que é muito bom pra você... Pega também, né? Você não vai pegar... Abaixo de uma Leopard, né? Pelo amor, né? O valor abaixo de uma Leopard, pelo amor. Aí não dá, não. Tem que ser pelo menos acima. Nem do mesmo nível, cara. Tem que ser acima. Tá certo? Pra valer a pena... Você... Ter pegado ela. Sorte aí. Senão... Vai ser mais uma sorte jogada fora, né? E aí já era, né, mano? Como sempre, né? Aí a maioria das vezes a gente sempre se lasca, né? Nem como escapar, né? Então é esse vídeo, mano. Muito obrigado a você ter aqui. Que deixe lá no canal. Falou, valeu. E até a próxima.